Oi galera, aqui é o Winter Henrique e hoje galera a gente está aqui mostrando pra vocês um vlog que agora eu já estou no clubeiro, o clubeiro já está andando, ó galera estamos saindo de Santos, olha, estamos saindo de Santos estamos saindo de Santos, esse vlog vai ser bem curtinho mesmo, tá? é mais para um shorts, mas ó, estamos saindo de Santos e depois eu atualizo vocês galera, beleza? olha lá, olha lá, ó galera, a gente está saindo de Santos ah sim, cuidado, olá galera, estamos saindo de Santos, estamos indo agora para Balneário Camboriú tá, rio, galera, está rio, rio, rio... ô pai não, negócio de segurança não teve nada então, né? é? não te colocam led, não colocam nada era só na tv, era só pra tv só pra tv não, tem que ir lá para a estação, depois tá buscando telefone, você não foi lá? Beleza galera, estamos saindo de volta para a TV toda escrita aqui para a segurança de todo o treinamento e acessório da TV. Galera, o vlog de hoje de sair de Santos vai ficar por aqui mesmo. Mais tarde eu atualizo vocês, tá? Mais ou menos umas 6, 7 horas por aí. Beleza? Falou!